Vamos dar os peixinhos, que a gente vai perder o ar. Isso, vamos cuidar. Vamos lá, peraí. Prontinho. Agora todo mundo vai virar a parada, tá? Isso. E nós vamos atender, fez os outros. Pode vir. Encaixa o perigo aqui atrás, ó. Aqui atrás, aqui. Isso, vai fechando, vai fechando. Isso. Isso, deu todo mundo? Não. Dá uma parada, mãe, de dança, soltando. Pronto, valeu. Fechou? Sim. Vou tirar os peixinhos aqui, para ele não atrapalhar a gente. Só nesse momento, certo? Esse agora a gente faz um bolinho para as coxinhas do mar. Tá bom? Lembrando, quem faz palma é quem não está pulando. E quem não está pulando. Muito bem, ok? Não pode esquecer. É que é o melhor que eu vou fazer com todos. Vamos saber. E é uma parada de vocês. Posso agarrar o lugar? Foi. E põe a carinha. Vamos a ter que использовать. E você já vai Mike. E você já vai deixar de ir. Tchau, moleque. A CIDADE NO BRASIL